O staff de Yarlene fez uma contraproposta ao Botafogo referente à renovação de contrato do jovem, informou o portal IG Sport nesta quinta-feira. Os representantes do atacante aguardam uma resposta. De acordo com a reportagem, a relação entre as partes é muito boa, e por isso, a tendência é de que um acordo seja finalizado em breve. O atual vínculo de Yarlene vai até dezembro de 2025. A intenção do Botafogo é valorizar ainda mais o jogador, com um grande aumento na multa recisória e vínculo maior. Yarlene tem 18 anos, e foi promovido recentemente ao elenco profissional do Botafogo, tendo já dois gols e uma assistência, em três jogos com a camisa alvinegra. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E aí E aí